O ano novo judaico vai ser comemorado na próxima segunda-feira. É a passagem do ano 5.766. No Brasil, 250 mil judeus celebram a data. Metade vive no Rio. Esse ano, o Rabinato contratou uma cozinheira, um padeiro e um assistente. Sob orientação da Dona Ida, eles treinaram durante três meses para fazer as receitas milenares da ceia do ano novo judeu. Os ingredientes não são muitos, mas é difícil pegar o ponto da massa. Há 5.766 anos, Deus criava o primeiro homem, Adão, segundo a Torá, a Bíblia judaica. No Brasil, 250 mil judeus comemoram a criação do mundo com fartura. A metade deles está no Rio. Na mesa, cada prato tem um significado especial. Todos levam mel para que o ano tenha mais dias doces. Na outra mesa, o gefilte fischer, o bolo de peixe que traz prosperidade. A Páscoa judaica começa a ser comemorada amanhã. As celebrações duram oito dias e marcam o renascimento do povo judeu. A data marca o dia da libertação de 60 mil judeus da escravidão de 210 anos imposta pelo Egito. Isso aconteceu há 3.317 anos. No período da Páscoa, que dura oito dias, os judeus não podem ingerir nem ter contato com nenhum tipo de fermento. As partes da casa que ficam em contato com pães e massas são cobertas. Os utensílios usados na Páscoa durante o ano ficam guardados no armário para evitar contato com o fermento. A mulher do Rabinochefe explica que esse ritual remete à saída dos judeus do Egito. Quando deixaram 210 anos de escravidão para trás, eles levaram um pão que não fermentou, que não teve tempo de fermentar. Então até hoje a gente celebra esta libertação do povo judeu comendo este pão que não leva fermento. Na noite sagrada eles abrem a cerimônia fazendo quatro questões sobre a importância da Páscoa. Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? A resposta é que Hashem tirou nós, o povo judeu, nós todo, do Egito, do rei Faraó.